Pronto pessoal, chegando aqui agora na porta da casa dele, eu fiz um vídeozinho aí onde eu botei no Instagram falando que estava vindo aqui, para quem não entendeu que o outro vídeo foi no Instagram e saiu para o YouTube eu estou chegando na casa de Tiringa porque a gente tem um compromisso agora você tem que tirar umas fotos, foto profissional, ó levar Tiringa então, para tirar foto profissional aí eu liguei cedo para eles falando que eu estava passando aqui para pegar eles para a gente ir ali no fotógrafo aí eu tenho que inventar qualquer uma história, mas não sei qual é essa história que eu vou inventar mas eu vou inventar alguma coisa, então vamos ver, eu vou parar o celular aqui para eu virar a câmera, então eu vou parar o vídeo e já dar sequência, beleza? aí vamos acompanhar aí pronto, bora lá, ali ó a casa dele ali ó essa casa aqui é a dele, para quem não sabe, e outras pessoas já sabem, essa daqui é minha somos vizinhos aqui, porém eu nem venho aqui na cidade, raramente eu venho aqui e eu já liguei cedo para eles que vim aqui se liga aí é eu negão olha a bagunça eu não consigo agregar não, porque eu sempre use a habilidade de avisar, não para que? eu cheguei agora lascou, batendo na porta, pei, 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 com coisa que é é bacurova eu estou digitando aqui uns negócios aqui no celular, que a gente tem que fazer um negócio ali eu estou programando aqui para a gente ir lá é e aí Tony, como é que está, belezinha? está bom e aí está todo organizado, se é um bonitão, vai para onde assim? para o bagulau, agora mesmo é tá o chefe hoje é sábio é liguei para ele cedo, disse que ele estava pronto, disse que ele estava pronto, disse que ele estava pronto, disse que ele estava para nós e é tu que vai bancar? não, bancar não, vou emprestar, aí é mais a jura, 20% quem? a peste não, não mudei assunto não não mudei assunto? não mudei assunto não, que nosso assunto aqui entre nós dois aqui, o senhor diz não, pode deixar que a conta hoje não é comigo deve me defender, eu não mesmo vou pagar como mais menino, tu sabe de nada acaba fazendo negócio aí na aí na, quando vê os outros, aí se atrapalha quando vê os outros, não, eu já vou fazendo demais, olha já sei checom, que essa vinda sua aqui foi para atrapalhar, não foi para olha me desmantelou já estou dando uma carona você vai mais pilotando que agora fica lá na maior modalidade tem que me pagar ah? tem que me pagar pilota então pronto, você vai de carona, vai de sentado atrás e eu, eu deixo, eu... eu, eu levo quem é doido? Tu dirigindo? hã? tá maluco, é? é, não vá hã? 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 falar nisso eu estou aí, segura aqui, vamos filmar aqui que eu vou contar uma história agora vocês falaram em Bacurau, segura aqui, eu vou contar uma história para Tiringa aqui ô Tiringa, uma vez teve uma... tu falou em Bacurau, né? falou que estava indo para o Bacurau, para o cabaré, para a casa de fazer menino é uma vez, é... não é a casa de fazer menino, lá é a casa do apoio a casa de fazer menino é outra outra copinha, outra casinha pequena só tem janela só tem janela ali é só, agora lá é o ponto de apoio é, vamos aí uma vez, porque antigamente, hoje está tudo muito fácil a molecada hoje tudo é uma bagaceira aí, né? antigamente o menino tinha que fazer 18 anos para poder os pais ensinar, né? ou você tinha que fazer 18 anos para poder os pais falar como que era as coisas e assim assado, aí tinha um menino que trabalhou, era quando ele fez 18 anos aí o pai dele pegou e ele na expectativa, e aí pai, quando é que eu vou aprender a fazer menino? aí o pai dele, não meu filho, agora semana que vem você já vai fazer 18 anos então nós vamos trabalhar um mês aí, mais ou menos para juntar um dinheiro que é para você ir lá na casa de fazer menino aí foram juntando o dinheiro trabalhando os dois, de alugado de aluguel para os outros, de serviço para os outros, né? e trabalhando e trabalhando e trabalhando e pegando o dinheirinho, juntando tudo quando juntou o pacote de dinheiro agora meu filho, é aqui, você vai lá você vai passar ali na casa de mãe aí lá na frente você vai ver uma casa ela é branca com a luzinha vermelha você entra lá e você pega o dinheiro e mostra que você foi lá para aprender a fazer menino que vai ter umas moças lá muito decentes que vão lhe ensinar tá bom pai aí o menino saiu numa felicidade maior do mundo enfiou o dinheiro no bolso, chegou e ficou aquele pacote aqui na frente que antigamente era assim ai eu acabava com o dinheiro e ficava leque só o pinto no ar da vó passou na casa da avó dele e aí meu filho, onde é que você vai? ah avó, senhora não sabe, trabalhei mais pau o mês inteiro juntei dinheiro, olha o pacote de dinheiro estou indo lá na casa de fazer menino oxê meu filho, esse dinheiro todo indo na casa de fazer menino é, juntei mais pai e o pai falou que esse dinheiro é para eu aprender a fazer menino não meu filho o que tem, que dá o de fora dá o de casa mesmo, vem a cá aí pau, chicote não é doido foi, ensinou o neto a fazer menino, aí quando ele chegou em casa todo alegre feliz que aprendeu né aí falou o pai dele todo e aí meu filho, para saber como é que foi lá e aí meu filho, como é que foi lá, foi bom? pai, foi bom demais e era quantas? ele, não pai, foi só com vó mesmo com vó meu, com minha mãe ele falou, eu passei lá ela viu o pacote de dinheiro e falou que o que tinha de dar o de fora, dava o de casa mesmo mas meu filho e tu comeu minha mãe oxê pai, não come a minha todo dia aí é o filho da puta pronto, deixou em casa foi em casa mesmo, foi bom e ele respondeu certo, não é? pois é, mas enfim brincadeiras à parte galera, é uma brincadeira desculpa aí vocês que não gostam dessas coisas mas enfim Tiringa, na verdade eu vim aqui para nós para nós ir ali aonde? nós tem que ir ali agora cedo, ligeiro aonde é? ali, vamos ali ali aonde? vamos ali, achei achei que tem isso eu preciso dizer para todos eu vou andar sem saber para onde é que eu vou meu amigo, no dia que eu falar coma isso pode comer que é veneno no dia que eu jogar um saco para você pode abraçar que não é prego, não é espim não é vidro não não, mas o caba sabendo o caba sabendo o caba sabendo o caba sabendo nós vamos matar o canto pronto, já estamos preparados já sabe o que é que acontece pois pronto, nós vamos ali em Juazeiro do Norte em Juazeiro? é vamos buscar o que? padecista já tem aqui não não, não é padecista não não é padecista não é mesmo que ser é mesmo que ser é um caba da porra um caba de porreta de bom justo, honesto, direito e ele está lá? é, ele está lá nós vamos lá no aeroporto buscar ele e ele não só vim de lá para cá não? não, mas ele para vim de lá para cá se ele vim de voo onde é que ele vai vim? ele vai vim a perto e ele não pode pegar um carro lá dentro? mas é um caba é um caba que nós temos que buscar ele eu prometi que ia buscar ele no aeroporto e quando ele for voltar e quando ele for voltar nós vamos deixar ele de novo agora lascou meu ele vai ficar muitos dias aqui não acho que é só uns quinze dias mais nós aí brincando quinze dias? quinze dias não, você faz assim quinze dias porcura o resto vinha logo para morar e dá para morar aqui mas tu? mas eu? não tem quarto sobrando? mas agora aqui não tem nenhum quarto não, fala a verdade quantos quartos sobrando tem aqui desocupado? fala a verdade aqui? sim, sem mentira sem mentira né? sem mentira não tem nenhum não, deixa está as portas tudo fechadas não, mas e eu joguei a chave no máximo não, mas nós achamos um chaveiro é um amigo nosso meu amigo, é um amigo nosso não amigo nosso não amigo seu eu ah pois eu vou deixar ele aqui na minha casa vizinha que está desocupado eu deixo ele aí com? com os amigos então é uma coisa ele fica aí e pode avisar logo aí zoada pouca não, zoada pouca não é porque na verdade o nosso canal está chegando a dez milhões de seguidores e ele está chegando aí para poder nós comemorar nós vamos comemorar nós vamos comemorar com dez milhões de seguidores aí a primeira semana que nós que nós ficar por aqui já vai ser logo aqui acordando logo todo dia hã? não, não se acomode não quando vocês estiverem apoiados aqui eu já tenho eu já tenho um ponto certo que eu ia ah pois pronto ninguém sabe onde é ah, está bom vamos ver eu digo a você só falta vinte e quatro mil seguidores para dez milhões galera deixa eu aproveitar e dar um recadinho para vocês ó, vocês que gostam do nosso trabalho é e está vendo esse vídeo dá uma olhada lá se você está inscrito porque o youtube ele está tirando as inscrições acho que é algum algoritmo não sei o que está acontecendo e é por isso que está demorando a gente está faltando vinte e quatro mil seguidores dá uma força para nós aí porra manda para o teu vizinho para o teu parente para o teu amigo para o teu inimigo para a tua quenca para a tua mulher pede para se inscrever aí pô vamos bater os dez milhões que eu tenho uma missão a cumprir eu tenho uma missão e essa missão é séria é trinta dias de trabalho de pau dentro pau dentro da peste você vai tomar no papel porque tem uma coisa você, se você olha para não para a sua palavra não ir de água abaixo hum eu ainda vou fazer isso com você o que? ainda vou tolerar uma noite e se possível for se quiser acordar quinhentas vezes na noite pode acordar hum uma noite uma noite uma noite sim e as outras e passou de uma noite mais nenhuma que eu não sou idiota não que eu não vou perder minhas noites e noites de sono para fazer coisa ó reban de fila da puta o fila da puta que se inscrever aí nessa porra desse canal para o modo de bater os dez mil para o modo ele vai acordar de noite vocês vão se lascar tomara que na hora que vocês forem se inscrever o dedo de endureço dê um uma caiba no dedo que não aba mais nunca e tu quer que a gente acorde uma noite só e vinte o que lhe acorda é trinta meu amigo trinta e você pode compromisso assumido é compromisso cumprido eu assumi eu faço esses compromissos para você e é para mim mesmo o compromisso é para mim mesmo o compromisso então você passa a noite toda a dia eu vou lhe acordar toda a noite vai acordar toda a noite vai acordar uma noite só que experiência tu vai adquirir e eu quero experiência marinheiro de macalmo não adquire experiência não meu amigo vai de lascar mas que é porra de experiência não quer saber de caralho de experiência você tem que adquirir experiência é trinta dias oxi não vai de lascar oxi vai tu menino eu quero saber de porra de experiência que é moleza é caro de ser de cima não eu não quero experiência não meu amigo oxi já estava trabalhando sabe de uma coisa você vai a sua viagem que eu não vou não oxi tu não vai não que eu vou eu tenho um negócio para mim que parceiro é você não mas pois então se vai tu já me chamou para alguma missão e eu neguei fogo não mas aí tem momento que o caba tem que negar eu já tenho compromisso certo aí e eu vou quebrar tu vai deixar de resolver nossos problemas nossos negócios nossos compromissos para sair com quem prostituta e você sabia e você eu não dou uma queiga por uma eu não dou uma queiga por uma eu não dou uma queiga por uma propriedade do mundo a maior fazenda do mundo eu não dou tu sabe o que é uma queiga fogo do nosso também menino eu vou te falar uma coisa faz coisa que que o caba queiga com a água da boca opa meu amigo está chegando bichão após faz um enrola aí um pouquinho por aí toma um café é é e daqui a pouco nós estamos chegando aí eu estou aqui com o Tiringa nós já vamos sair daqui agora tá bom não nós estamos indo segura aí que nós estamos indo segura aí meu irmão é rápido que eu vou aqui é no 4x4 eu vou ligar o 4x4 aqui ligeiro nós chegamos aí bora simbora bora bora já chegou no aeroporto bora bora quem é essa pedra não bora simbora não eu morro não é assim não diabo bora não eu morro não não oh Chico oh meu isso é negócio para que eu andar porra bora 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 deixa aí bora simbora bora simbora bora 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 agora quando der febre tem um carro não é miséria sem futuro senta aí entra aí bora 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 eita negócio eu logo vi quando o Tô entra pro outro lado que está um carrinho da minha filhinha aqui bora 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 bora, Tonho imediatamente... essa peça... essa peça não sabe nisso não liga aí, bota o cinto aí bota o cinto bota o cinto eu já vou dizer e quem é essa peça? eu digo? diga pode dizer mesmo? ah tá e de qualquer maneira nós não vamos ver ele já que nós vamos agora é Paulinho Gogó quem? para, 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 para é o que homi? eu vou buscar aquele gator oxe, para te arrombar para casa do caralho, meu avô dá aqui para eu ir atrás de um da peça daquela é Paulinho Gogó quem é Paulinho aquela peça? é nosso amigo é o que deu fama a você a mim? é a minha fez com a escuinhambar aquele nego corno que é lá da puta fez com a escuinhambar comigo que está aí eu estou amundiçado acanalhado por todo canto esse nego corno quando acabou eu sair daqui para ir atrás de tudo não desse jeito, você daí atrás de um olha ele ligando aqui de novo não espera aí, Tirinha quer falar com você eu quero eu quero falar com esse nego corno diga para ele aqui tu sabe o que tu vai fazer? tu vai para puta que pariu, tu vem para aqui mas tu se lasca logo lá para a chácara nem aqui em casa tu não passa porque se tu passar aqui eu vou cortar teu gogó ei, diga isso não é brincadeira dele, é que ele é brincalhão brincalhão o que? brincalhão que eu estou dizendo é de vera, estou dizendo de vera olha, se vocês virem para cá, você vai tomar no papeiro mas eu fila é brincadeira dele negão, pode vir tranquilo fila da puta você está com sua insegurança, pronto, então está resolvido traga você para vir com besta de segurança vem para cá vem que eu quero lhe mostrar você manda um abraço para ele, faz que nós já estamos chegando olha, tu vai para puta que te pariu nego, corno, fila da puta se estoura para os infernos daí da aeroporto para trás se tu for um nego de vergonha, tu fica por aí mesmo tu não vem para cá não, viu fila da puta e aí o compadre? mais um homem eu poderia ter ido na minha viagem bora, entra aí, entra aí, bora não, vou não bora, entra aí homem vou não, não vou de jeito nenhum é brincadeira, nós vamos ali tirar as fotos olha nós vamos tirar as fotos ali, é brincadeira homem, e se não for, e se... oxe, eu sou de homem de conversa, rapaz é brincadeira, era só para ver como é que tu ia ficar bora, bora, vamos tirar as fotos ali, chega, entra aí aonde é essas fotos? é aqui embaixo na praça de Sérgio Magalhães bora, bora olha, agora eu vou logo me avisar se você passar se passar do ato do bom Jesus eu já sei que vai pegar o destino de lá apoiou você para o carro, eu lasco você aí dentro do carro, viu? pode contar na certeza bora, bora, cheque, cheque isso é negócio, meu eu quero negócio com o moleque daquele eu sei, mas por que tu tem é um inimigo meu, aquela ali mas por que tanta raiva dele assim? oxe, eu não gosto daquele moleque de jeito nenhum mas o que ele fez de tão ruim para tu, tão grave assim? é uma moça ainda quer mais o que? uma escunhambação daquela e foi o que? de negócio de apelido aí que ele botou que apelido? tudo desgraçado o povo não pode me ver mais, nem o nome acabou assim como é que o povo diz? oxe, e como é? você já sabe você sabe mais que nada do mundo que foi eu acho que talvez tenha dedo seu aí por trás disso aí oxe, dedo meu por trás? sim, e você foi quem ficou eu naquela não é o melhor de Luiz Pico não? vai te lascar, mano tu com aquele fila da puta com tudo, mano não, mas não, tenha calma ele é gente boa e o que? quem? ele inclusive está trazendo uns presentes lá ele pode trazer a conta serena chega lá, tu fica no carro e eu vou pegar ele, né? quem? você se for, diga que eu falo eu falo, falo logo aqui pode, pode parar ah não, pode parar é, é, é pode parar o que? pode parar não brinque não se passar, olha se passar do ar do ar você pode contar na certeza ou você para ou não se descansa? bota o cinto, bota o cinto ou você para ou não se descansa aqui? não, mas ligeirinha, ligeirinha ligeirinha que é o negócio de ligeirinho? que é o negócio que a gente tirou da puta? não, é gente boa poxa, para nós vir mais misturado dentro não cai junto não está vendo que não é? não, não, não cai não a ficha não cai não, bicho todo mundo junto aqui dentro é todo mundo que é amigo eu acho que é amigo o que? eu quero um negócio com aquele fila da puta não tem graça não manda um abraço para ele quem? para ele da minha parte, é um abraço que você veio fila da puta é que você vai para os infernos fazer o que lá? atanazar os cães e os cães que vão pucar ele lá e vovô? vovô toma de conta de você lá no inferno é nóis é nóis